Condução 19 horas e 35 minutos, começa amoras e complexo. Esse vai ser um jogo muito complexo. Falta lá na lateral, botou essa bola na área, botou o zagueiro. Dominou aqui com a categoria, o Caduque está na bola. Fabiano. Vai mais, vai mais, vai mais. Olha o perigo bater. Bola pela linha de fundo. Quase repete a jogada da semana passada, bota o Max debaixo da trave. Olha o perigo. Gol do Amoraz, nem vi mano. Estava mexendo aqui embaixo, olha. Que merda mano. Condução 19 horas e 38 minutos. Amoraz, um azeste negra vinda pra pomojo. Não acredito, cara. Toque de mão ali. Meu, falta de ataque. Qual tá a favor do complexo? Matiu. Aperteu. 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 Desceu na bola e mandou pela linha de lado Botou essa bola rápido por toda a guia E do meio da rua mandou pela linha de lado Falta... Falta ali na lateral Devolveu Fabiana apenas na linha de fundo E aí Tá valendo isso tudo Ih, o Jacque, defendeu o Jacque Estou imprensado Para calar mudou para cá Olha o Pereira agora, 3.2 Vai mais, vai mais, vai mais Falta... Tá lá na lateral esquerda a favor do Amor Tá lá na lateral esquerda a favor do Amor Tá autorizado Bateu Pela linha de fundo Pela linha de fundo Pela linha de fundo A guia não cabeceou em parte da nave Pela linha de fundo Vai passando com o próprio tipo do complexo Pela linha de fundo A guia não cabeceou em parte da nave Pela linha de fundo 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 2 zagueiros Tautorizado O rio da barreira Olha o perigo, vai mais, vai mais, vai mais, até que perdeu o goleiro, o Jackson de ponta de dentro botou pela linha de fundo. Max pedindo bola do outro lado, ele resolveu finalizar. Olha o perigo, olha o outro ataque agora, segura, vai mais, vai mais, vai mais, ficou no meio, levou para o pé esquerdo, bateu, empreendeu o goleiro, empreendeu o Hermínio. Olha o perigo do Fabiano, dominou, não está mais comigo, escorregou. Falta! Já bateu. Estou apertando a marcação. Bateu essa bola nada, arrependeu o Jackson. Vai distribuindo o cartão, mês de setembro, mês que vem ainda. Erego com o Erego, com o Erego, com o complexo. Está autorizado. Bateu pela linha de fundo. Que pancada, rapaz, vai quebrar o Jackson, segura. E... Gol! Gol do complexo! Detrada do mundo, a última transmissão. Nada bem que ele trabalha, espalha, com a verdade de cabeça. E passamos de novo. Complexo do Rio, amor azul. Como são 17 horas e 55 minutos. E passem o jogo. Falta ali na meia esquerda a favor do Amor, o confusou que tá empatado em 1x1, vai passar Perego, time do complexo, tá autorizado, bateu, rodeu na defesa, foi lá na lateral, opa! Bateu, bateu tanto na bola, Mitsubaki, pegou na orelha da bola, quase, quase! Descendeu, Hermínio! Quando termina o primeiro tempo, o Amor ajuda o complexo no outro! Tchau! 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 Tchau!